Ei, olha o bonde do choque aí! Oi, será que é a beira? Será que é a maçã? Será que é a uva? Ou maracujá? E aí menina, qual é a fruta que tu mais gosta? Soca já, soca já! Justo e gravações, empurrando tudo! Soca já, soca já! Soca já, soca já! Soca, soca, soca já! Soca já, soca já! Toma, toma, soca! Ai, que delícia! Soca já, soca já, soca já! Soca, soca já, soca já! Soca já, soca, soca, soca já! Soca já, soca já! Ai! Alô, Joca! Alô, eu desbloqueado! Tá batendo nos paredões! Bonde do choque! Menina safadinha, vou tentar adivinhar Qual a fruta que tu mais gosta? Qual a fruta que tu mais gosta? Menina safadinha, vou tentar adivinhar Qual a fruta que tu mais gosta? Qual a fruta que tu mais gosta? Será que é a beira? Será que é maçã? Será que é uva? Claro que não Oi, será que é beira? Será que é maçã? Será que é uva? Claro que não Ô maracujá, peca menina, falei qual é a fruta, hein? Já te falei, vou falar de novo, é Soca já Qual é a fruta, bebe? Soca já, soca já, soca, soca, soca já Que que é isso? Soca já, vai, vai, soca já, soca, 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 soca já Toma, 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 soca, soca Ai, ai, soca já, soca, 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 soca já Soca já, soca já Eric do Naviola Esse é o bonde do choque A evolução começa aqui Olha o bonde do choque aí Olha pra mim Olha pra mim que eu olho pra você Olha pra mim filha Olha pra mim que eu olho pra você Quer meter, quer Quer meter, quer Quer meter, quer Novinha Quer meter Olha o mood do choque aí filha Me olhando desse jeito, eu já sei o que tu quer Me olhando desse jeito, hein Me olhando desse jeito, eu já sei o que tu quer Me olhando desse jeito, hein Just gravações, empurrando tudo Que me teeka, que me teeka, que me de appreciated Que me teeka, que me teeka, que me deenger Olha pra mim, olha pra mim que eu olho pra você Olha pra mim, menina, olha pra mim que eu olho pra você Quem me te quer, quem me te quer, quem me te quer, quem me te quer Solta o beat, que é disso que elas gostam Ô Rapunzel, ô Rapunzel Joga, 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 joga seu bumbum pro céu 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 Vai jogar, joga, vai jogar, vai jogar Quebra! Joga, 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 joga Joga, joga, joga seu bumbum pro céu Joga, 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 joga seu bumbum pro céu Vai joga, 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 joga seu bumbum pro céu O baile funk vai virar, uma academia O baile funk vai virar Uma academia bota o dedo no chão E alonga, e alonga, e alonga Novinha o baile funk vai virar Uma academia bota o dedo no chão E alonga, e alonga Ô Rapunzel, ô Rapunzel Justi gravações empurrando tudo Joga seu bubu pro céu Joga, 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 joga Seu bubu pro céu Joga, 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 joga Seu bubu pro céu Joga, 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 joga Joga seu bubu Ô Rapunzel Ô Rapunzel Joga, 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 joga Seu bubu pro céu Joga, 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 joga Seu bubu pro céu Joga, joga, joga Seu bubu pro céu Joga, joga, joga Vai jogar, vai jogar Seu bubu pro céu Joga, 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 joga Seu bubu pro céu Joga, joga, joga Seu bubu pro céu Joga, joga, joga Atenção, atenção, vai ganhar vinte reais Quem botar o bumbum no chão Atenção, atenção, vai ganhar vinte reais Quem botar o bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Tem culpa eu, tem culpa eu Se ela gosta de sentar Senta, senta, senta Não para, não para, não para Senta, 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 senta Senta, 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 senta Olha o choque aí Não para, não para, não para Oi, que que é isso? Senta, senta, não para, não para, não para Menina gostosa Atenção, atenção, vai ganhar vinte reais Quem botar o bumbum no chão Atenção, atenção, vai ganhar vinte reais Quem botar o bumbum no chão Bumbum no chão Bota, 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 bota. Tem culpa, eu Se ela gosta de sentar Senta, senta, senta Senta, 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 senta Eita lasqueira, chama, chama Não para! Não para! Não para! Não para! Não para, não para, não para, não para, não para, não para Vem, olha o choque aí Tem culpa eu, tem culpa eu Se ela gosta de sentar Que swing é esse, é psico? Eu não me achei, as novinhas que tão falando Eu não me achei, as novinhas que tão falando Ô Rafaela, tô te avisando Se entrar no meu barraco, eu vou te deixar mancando Que de lado eu vou botando, de frente Eu tô botando, de costa Eu tô botando, tô botando, de frente Eu vou botando, de costa Eu tô botando, de lado Eu vou botando, vou botando, vou botando Que de frente eu vou botando, que de lado Eu vou botando, de costa Eu tô botando, tô botando, tô botando De frente eu vou botando, de lado Eu vou botando, de costa Eu vou botando, que que é isso? É psico, bota o selo O bonde chegou, bebê Revolução total, hein? Jusse Gravações, empurrando tudo Eu não me achei, as novinhas que tão falando Eu não me achei, as novinhas que tão falando Ô Rafaela, tô te avisando, hein? Ô Rafaela, tô te avisando Se entrar no meu barraco, eu vou te deixar mancando Que de lado eu vou botando De frente eu tô botando De costa eu vou botando Vou botando, vou botando De frente eu tô botando De costa eu tô botando De lado Vou botando, que de frente eu tô botando Que de coça eu tô botando, de lado eu tô botando Tô botando, tô botando, que de frente eu tô botando De coça eu tô botando, de lado eu tô botando Que que é isso F5? Solta o beat que a galera gosta 073-9958-0274, ligue e contrate Leve o bonde para a sua cidade, bonde do choque, hein? No solinho de Eriquito, você vai vir com o bumbum No solinho de Eriquito, você vai vir com o bumbum Vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem Traz, filha! Traz esse bumbum Vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem No solinho de Eriquito, você vai vir com o bumbum No solinho de Eriquito, você vai vir com o bumbum Vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem Traz pra mim Vem, bumbum, 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 vem A galera que é do Valença, São Benedito, nossa região Esse é o bonde do choque, choque no seu sistema, novinha Alô, joga do cacau, eu, desbloqueado Solta a mala, negão, que isso é o bonde Bota coisque nela, bota coisque nela Bota coisque nela, bota coisque nela Bota coisque nela, na perereca Mas que tá essa bichinha? Olha o choque aí Bastinho Ei, filha, que negócio grande é esse? Deixa ela subir no paredão, deixa ela subir no paredão Que rabu é esse? Que rabu gigante Que rabu é esse? Que rabu gigante E vem pra cá com rabo Traz, 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 traz ele pra mim Traz, 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 traz ele pra mim Traz, 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 traz ele pra mim Traz, 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 traz ele pra mim Vem F5, que que é isso? É do jeito que elas gostam Isso é o bonde do choque, hein? A evolução começa aqui Ei, olha ela Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Quando escuta esse solinho E é isso, menina Olha a prática Prática, prática Vai que eu gosto assim Prática, prática Prática, prática Prática, prática Oi, ai meu coração, ai meu coração Ela dançando desse jeito, eu não aguento não Ai meu coração, ai meu coração Ela dançando desse jeito, eu não aguento não Ela é um anjo de pessoa e tem um diabo no quadril É um anjo de pessoa e tem um diabo no quadril Olha o que ela faz, olha o que ela faz, olha o que ela faz Quando escuta esse solinho E aí menina? Chupa, chupa, chupa Olha, pratica, 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 pratica Vai que eu gosto assim Pratica, 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 pratica Vira esse bumbum Pratica, 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 pratica Vem no solinho, é físico Olha o que ela faz, olha o que ela faz Olha o que ela faz quando escuta esse solinho Ela tem namorado, mas tá me querendo Vai vendo, vai vendo O meu namorado não me dá carinho O meu namorado não me dá amor O meu namorado não tem shopping nem cinema Quem não dá assistência Perde pra concorrência Se ele não dá carinho Eu dou Se ele não dá beijinho Eu dou Eu dou muito amor Eu dou muito amor Eu dou muito amor Se ele não te dá Eu dou Eu dou muito amor Eu dou muito amor Eu dou muito amor Na sala, no quarto, em cima da cama, bê Eu dou muito amor Eu, eu dou muito amor Eu dou muito amor Do jeito que tu quer, eu te dou, mulher Eu dou muito amor Eu dou muito amor Justo e gravações Empurrando tudo Mas tá me querendo Vai vendo Vai vendo O meu namorado não me dá carinho O meu namorado não me dá amor Com meu namorado não tem shopping nem cinema Quem não dá assistência Perde pra concorrência Se ele não dá carinho Eu dou Se ele não dá beijinho Eu dou Eu dou muito amor Eu, eu dou muito amor Eu, eu dou muito amor Do jeito que eu dou Eu dou muito amor Eu dou muito amor Eu dou muito amor Na sala, no quarto, em cima da cama Toma, toma Ai, eu disse Eu dou muito amor Eu dou muito amor Eu dou muito amor Daquele jeito Daquele jeito Eu dou muito amor Eu dou muito amor Eu dou muito amor Na minha No claro tu me vê, no escuro tu me sente Tu me sente, tu me sente No claro tu me vê, no escuro tu me sente Tu me sente Se decida, se decidem, se decidem, se decidem Quer me amar? Pode me amar Quer me amar? Pode me amar Quer me amar? Pode me amar Oi! Quer me amar? Pode me amar No claro tu me vê, no escuro tu me sente, me sente No claro tu me vê, no escuro tu me sente, me sente Se decida, se decidem, se decidem, se decidem Quer me amar? Pode me amar, quer me amar Pode, 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 pode E ela pode, 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 pode Se decida, se decidem, se decidem, se decidem, se decidem Obrigado.